Bom dia a todos, meu nome é Felipe e eu vou apresentar o trabalho intitulado Laboratório Digital à Distância, Percepções de Docentes e Discentes. Esse trabalho foi escrito por mim e pelo Vitor, que éramos os dois monitores da disciplina de Laboratório Digital, e pelos quatro professores, Reginaldo, Edson, Paulo e Sérgio. O contexto desse trabalho é a disciplina de Laboratório Digital, que é uma disciplina oferecida para o curso de Engenharia da Computação aqui da Escola Politécnica da USP, mais especificamente o Laboratório Digital 2, já vamos falar um pouco sobre isso. Sobre a nossa agenda, vou começar com uma introdução, depois vou fazer uma apresentação na nossa plataforma desenvolvida, mostrar como ela funciona, apresentar as percepções dos docentes e discentes sobre essa plataforma e as conclusões. Sobre os itens 2 e 3, que são itens bem mais técnicos, eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas nós podemos eventualmente explorar um pouco mais durante o momento de perguntas. Sobre a nossa introdução, eu coloquei uma frase aqui, todos fomos pegos de surpresa, e é verdade, todos fomos pegos de surpresa. E que surpresa é essa? Quem iria imaginar, há um ano atrás, que nós estaríamos aqui, ainda hoje, sofrendo os efeitos da pandemia. Então, realmente, o efeito que a pandemia gerou, que naquela época nem se pensava ainda em pandemia, no começo do ano passado, vemos hoje que todos fomos pegos de surpresa. Nós tivemos que repensar muitas coisas e tivemos que rapidamente adaptar o nosso ensino para esse chamado ensino remoto. Então, fomos pegos de surpresa com isso. E uma outra observação que eu acho importante falar aqui, é que o curso de Engenharia de Computação da PoliUSP é um curso quadrimestral cooperativo. Por que eu coloco isso aqui, mesmo não sendo o foco da nossa apresentação? Porque ano passado, boa parte das faculdades, eu vou aqui falar então da USP, adotou o seguinte modelo. As disciplinas de laboratório, disciplinas práticas, poderiam eventualmente realizar uma reposição presencial das aulas no começo do ano de 2021. Vemos hoje que isso não deu muito certo, mas lá atrás nós tínhamos esse horizonte, essa possível esperança. Só que no nosso caso não deu muito certo isso, quer dizer, isso não valeria fazer. Por quê? Porque o curso é um curso quadrimestral cooperativo. O que quer dizer com isso? A partir do terceiro ano, e essa disciplina de laboratório digital 2, ela é oferecida no terceiro ano, o aluno intercala os chamados módulos de aula com módulos de estágio. Então ele faz quatro meses de aula, quatro meses de estágio, quatro meses de aula, quatro meses de estágio, e por aí vai até o término do seu quinto ano. No caso, se a gente fosse eventualmente fazer uma reposição presencial das aulas, seria exatamente aqui, no começo do quarto ano, nesse segundo módulo de estágio. Ou seja, nós estaríamos afetando o estágio do aluno, afetando o compromisso do aluno junto à empresa. Então não tínhamos essa alternativa de poder eventualmente oferecer essas disciplinas no segundo momento presencialmente. Então, como não tínhamos essa alternativa, começamos a pensar em possibilidades. E aqui vem a pergunta, como é que a gente faz para contornar a ausência do presencial nas disciplinas práticas? Aquelas disciplinas onde realmente o aluno tem que ter esse contato com o aparato experimental. Numa disciplina de circuitos elétricos, tem lá os circuitos elétricos que o aluno monta. Numa disciplina de química, tem lá os reagentes químicos. Numa disciplina de física, tem lá todo aquele aparato físico, para o aluno fazer medições. Como é que a gente contorna isso? O primeiro ponto é o ensino via simulação, o que foi que várias disciplinas fizeram. Adotaram, então, simuladores para tentar minimizar ao máximo o efeito prático da perda desse contato com o aparato experimental. Inclusive, esse ensino via simulação foi feito na disciplina de laboratório digital 1. Porque essa disciplina estava acontecendo no momento que realmente começou-se a acontecer o lockdown e tirar o ensino presencial. Então, o tempo de reação não teve tempo. Foi tão rápido que teve-se que buscar a alternativa mais rápida possível. Que foi a questão da simulação. Então, essa disciplina aconteceu, o ensino via simulação, assim como aconteceu com várias outras disciplinas. E qual que é o segundo ponto, então? Desenvolvimento de plataformas para viabilizar o uso do aparato experimental remotamente. Foi exatamente o que nós fizemos aqui, né? Para a disciplina de laboratório digital 2. Apresentando aqui a nossa plataforma, né? É bem grande essa figura, tem várias informações, né? Vamos olhar rapidamente um por um. Nós temos aqui uma plataforma IoT, uma plataforma internet das coisas, cujo propósito era conectar o aluno na sua residência com a bancada remota. Na bancada remota, que é uma bancada fisicamente localizada lá no laboratório, né? Lá na escola politécnica. Temos aqui um desktop, né? Uma CPU. Conectado a ela tem uma webcam, já vou mostrar para vocês o motivo disso. Também tem esse dispositivo ESP8266, que é um dispositivo muito utilizado em projetos de internet das coisas. Inclusive, ele está conectado na nossa plataforma, né? A IoT. E tem a placa FPGA. A placa FPGA, ela seria o núcleo, né? O core da nossa disciplina. Na placa FPGA, os alunos conseguem, por meio de linguagem de descrição de hardware, eles conseguem descrever hardware, né? Descrever sistemas digitais e verificar o funcionamento na placa. Do lado do aluno, o que é que nós temos? Temos aqui esse quadrado vermelho, que está escrito versão futura. Por que versão futura? Porque no momento de escrito do artigo, essa parte ainda não havia sido implementada. Hoje em dia ela já foi implementada, já foi testada e validada. Inclusive, a gente pode conversar um pouco mais, caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso. Mas, aqui no momento da escrita do artigo, né? O que é que era importante? Era o celular. Então, o aluno, por meio do seu celular, conseguia, através dessa plataforma IoT, se comunicar tanto com o desktop, né? A CPU localizada lá na bancada remota, quanto esse dispositivo que, por sua vez, se comunicava com a placa FPGA. Vamos agora mostrar uma imagem aqui. Pronto. Isso daqui é uma conexão que os alunos também poderiam fazer, né? Uma conexão remota a uma bancada. No caso aqui, essa daqui é a bancada B8 lá do laboratório. E onde é que entra aqui a nossa webcam, né? Vocês percebam aqui que a gente tem uma janela câmera aberta. A nossa webcam está mirada para baixo, onde o aluno consegue ver a montagem do circuito e consegue ver também a placa FPGA. E o que é que é interessante aqui? Ele consegue ver LEDs e displays hexadecimais da placa FPGA. Então, até esse recurso visual, né? Ele pode explorar para acreditar realmente que as coisas estão acontecendo, né? Fica, de certa forma, um pouco palpável, né? Mesmo tendo essa questão da distância. Sobre o funcionamento da nossa plataforma, né? Qual que é a ideia aqui, né? Existe um script. Um script foi desenvolvido. Os alunos precisam inicializar o script. Eles precisam configurar nome de arquivo de pinagem, nome de arquivo QR. Isso daqui são parâmetros que os alunos precisam configurar, né? Eles vão compilar esse projeto que eles escreveram com uma linguagem de descrição de hardware. Eles vão carregar esse projeto na placa FPGA. Eles vão testar esse projeto na placa FPGA, né? Eles vão conseguir mandar sinais de liga, desliga, né? Aciona tal sinal, desabilita tal sinal, né? Eles conseguem fazer isso tudo pelo celular. E eles vão sair do script, né? E isso daqui é um loop que eles podem ficar executando N vezes, quanto for necessário. Falar sobre as percepções, então, agora, né? Dos docentes e dos discentes. Nós aplicamos questionários aqui. Por causa dos docentes, tivemos um workshop docente. Por causa dos discentes, tivemos uma oficina aplicada no primeiro dia de aula deles, né? Sobre o questionário docente, né? Foi preenchido por oito docentes. Sendo que esses oito não eram, claro, os quatro docentes que faziam parte da disciplina já, né? Então, eu coloquei aqui cerca de um terço dos professores ativos do departamento. O que é, assim, uma amostra considerável no nosso caso. E é importante contextualizar aqui. O departamento que oferece essa disciplina é o PCS, Departamento de Computação e Sistemas Digitais. Anualmente, eles fazem um workshop da graduação, onde todos os professores se encontram, né? E discutem aspectos da graduação, aspectos do curso de Engenharia da Computação. Nós conseguimos, então, um espaço para oferecer uma disciplina, uma disciplina, desculpa, uma oficina, né? Apresentando a nossa plataforma. Os professores poderiam se inscrever na oficina. Esses oito professores se inscreveram nessa oficina e realizaram. Foi uma oficina hands-on, eles puderam mexer, puderam perguntar, puderam fazer sugestões, né? Foi uma coisa, assim, bastante produtiva. Até para difundir, né? Essa invenção para o departamento, né? Então, vou apresentar aqui algumas perguntas, né? Numa escala de 1 a 5, qual que era a sua familiaridade com o laboratório digital? Percebam que a maioria dos professores já tinha algum conhecimento da disciplina de laboratório digital, né? Numa escala de 1 a 5, qual nota você daria para a oficina? Então, a maioria dos professores gostou muito da oficina, né? E também eles colocaram sugestões, né? Uma coisa muito interessante de relatar aqui é que alguns professores, inclusive, pediram se era possível alterar essa plataforma para ser utilizada na disciplina deles, né? Então, assim, possibilidade de trabalhos futuros são muitas, tá bom? Questionário de CENTE, né? Daquela oficina no primeiro dia de aula. Foi preenchido por 25 dos 32 alunos, né? E a primeira pergunta, o que é que você conhece sobre comunicação digital, sensores, atuadores, né? Esse conhecimento aqui seria o conhecimento de assuntos que nós abordamos na disciplina de laboratório digital 2, né? A maioria dos alunos não conhecia nada e alguns alunos conheciam apenas a teoria, né? Então, assim, a margem de aprendizado aqui é muito grande. Segundo, o que é que vocês conhecem de aulas remotas, né? Interessante que aqui fica bastante dividido, né? Fiz curso técnico, fiz reunião, né? Fiz simulação, né? O conhecimento aqui é bastante difuso, né? Mas só um aluno fez curso realmente prático de forma remota. Terceiro ponto, o que é que você achou da parte da oficina de hoje, né? Então, o aluno, eles conseguiram pelo celular fazer um LED, piscar no primeiro momento lá na oficina, né? Então, os alunos gostaram da possibilidade, entenderam esse acesso remoto, como é que eles estão fazendo para piscar o LED lá, né? E um aluno não gostou, tudo bem. Sobre a segunda parte da oficina, né? O que é que o pessoal gostou da lógica do laboratório, né? Alguns colocaram que teriam sugestões e mandaram sugestões, outros gostaram da proposta, né? E, claro, um aluno não gostou, né? Acontece. Segundo ponto, sobre o projeto dirigido. Essa disciplina, ela tem um projeto dirigido, né? O que é que o pessoal achou do projeto, né? Ah, vou aproveitar e criar um projeto inovador, gostei do projeto. Alguns alunos preferem aulas dirigidas, alunos onde o professor encaminha a aula, né? Tudo bem, isso aí é algo a se pensar, inclusive, né? Conclusão, esse projeto, ele foi desenvolvido por meio de um trabalho conjunto entre professores, monitores, técnicos e alunos. Os quatro foram parte muito importante do projeto. E esse projeto, ele teve tanto a aprovação dos professores quanto dos alunos para a plataforma desenvolvida. E é, o que a gente precisa falar, né? A disciplina foi oferecida com sucesso, né? Então, a disciplina acabou e foi oferecida com sucesso. Um obrigado a todos aqui, né? A placa FPGA feliz porque ela foi utilizada mesmo de maneira remota e um QR Code para o nosso GitHub, onde o código-fonte está hospedado. Obrigado. Obrigado.